E aí galerinha do Youtube, beleza? Gravando mais vídeo aqui para o canal Cortar um capizinho aqui agora para as galinhas Quem for gostando do vídeo já vai deixando seu like Se inscreve no canal Para estar ajudando E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Corta aqui agora um capizinho para as galinhas Quando eu acabar eu volto a gravar novamente para vocês E aí galera, já tirei um pouquinho Tirei um pouquinho porque o capizinho está pequeno aqui agora E vou tirar mais um pouquinho lá na estrada Porque o capizinho está pequeno aqui Vou deixar crescer mais Galinha lá Acabei de jogar Um resto de comida para ela Com milho E agora tirar um capizinho Para finalizar o rango de tarde Aqui já estou aqui mas Não sei se vai ter capim para tirar Só tem mais mata aqui Mas eu vou estar tirando aqui um pouquinho Tirar um pouco mais lá na frente E aí vai Aqui já tirei um pouco ali Agora vou tirar mais lá na frente Tirar aqui agora um pouquinho Aqui tirei já mais um pouco Tirar mais agora lá na frente Acho que eu vou tirar um pouquinho dessa grama também Tirar aquele capim ali E tirar essa torceira aqui E tirar essa torceira aqui que está grande Essa multa E o balde está enchendo aqui Tirar essa aqui E descer para tirar aquele resto lá Não vou tirar mais não O balde já está cheio Está ficando para levar Logo para as galinhas comer É isso galera Quando estiver lá na criação Eu volto a gravar para vocês Tchau 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 Aqui já estão chegando na criação Balde de capim tirado Cansei agora Calor danado Os cavalos lá Três baias ali Os cavalos quarto de milha Um preto E dois castanhos Bem próximo Bem próximo ali As baias Chorreu muito Hoje por aqui Galera Adiantar aqui Que já está ficando Está escurecendo Se colocar o capim As galinhas Não compre Ok galera Já cheguei aqui Está colocando aqui O capim para as aves Olha o Guiné onde estava Guiné está sozinho Infelizmente a fêmea dele morreu Mas Não sei se eu Está difícil de achar Guiné Mas também Eu acho que eu não vou Vou dar uma parada Por enquanto De criar Não vou arrumar mais pato Pato vou ficar só com esses mesmo E nem marreco também Eles como muito Não vou criar aqui no máximo Pato e marreco No máximo Três, quatro Tem dez Está muito ainda Eu tinha vinte e uma Cabeça de pato Também depois Fazer um vídeo Limpando aqui o quintal Que está bem sujo Lá tem aqui Uns pedacinhos de plástico Tem que limpar Só não vou tirar O barro e os matos Os matos tem que ficar Porque elas gostam de ciscar Está jogando aqui Capim para elas Eu acho que eu vou amarrar Amarrar no cordão Que elas comem melhor Pera aí Já já eu volto aqui A gravar novamente Levar ele para os pin também Aqui galera Já acabei de pendurar aqui Capim Coloquei lá para os pintinhos Estão todo mundo comendo aí Essa aí galera O vídeo já está Um pouco grande Grande não né Pequeno Mas já está bom De encerrar o vídeo Já fiz o que tinha Que fazer Tirar o capim Aqui Tirar o capim E mostrar aí Para vocês né E é isso galera Quem gostou do vídeo Não se esquece De deixar o like Se eu já pedi o like Eu já esqueci mais Se eu já pedi Mas está reforçado já Pedir mais uma vez Deixe o like Se inscreve no canal E ative o sininho Da notificação Para não perder nenhum vídeo Toda vez que sair vídeo novo Você vai ser o primeiro A receber E é isso galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser